Meu nome é Marília Lira Bergamo, eu nasci em Brasília, acho que isso é muito importante para entender o meu perfil, Brasília faz parte de muito do que eu crio e do que eu faço pela natureza que está na cidade e pela lógica de entender e o caminho de se passar a partir de se viver dentro da lógica de uma outra pessoa. O meu processo criativo é bem demorado porque eu mexo com tecnologia muito de ponta, então eu considero que eu faço robótica, talvez o pessoal que seja muito engenheiro não considere que eu faço robótica, mas tudo que eu faço está com programação interna, lógica interna, então eu levo muito tempo para conseguir fazer. Eu tenho que fazer todo o circuito eletrônico, tem que pensar como os sensores autuadores vão funcionar, como é toda a estrutura da planta robótica e aí fazer com que ela ganhe vida enquanto escultura. E depois ela tem que funcionar, ela realmente observa no ambiente que ela está, ela cresce no sentido de que assim, ela recebe essa informação e permite como se ela estivesse crescendo ou funcionando a partir de uma lógica de crescimento. Então, o Nob Club Rush, que é a obra principal que eu estou colocando aí, ela é uma obra que levou bastante tempo para surgir, mas ela é importante porque ela é a primeira que eu consegui colocar todo esse funcionamento, toda essa lógica uma estrutura que eu chamo de assemblage planta, porque ela não é uma unidade, ela é uma estrutura orgânica formada de partes e essas partes têm que todas atuar juntas para poder funcionar, então eu acho que ela realmente é um marco na minha carreira. Tchau, tchau.